Eu gostaria que o secretário dessa casa tomasse o assento para me fazer as explicações pessoais. Eu cumprimento o presidente Frauzini, o doutor Marcelo, todos os vereadores, convidados, imprensa escrita, falada e televisiva. Eu quero dizer nas explicações pessoais que eu tentei substituir o colega vereador Dalmin, que ele e o Frauzini estavam em busca também de tantos outros colegas vereadores em busca de emendas para a cidade de Itumbiara. Eu tenho certeza disso, que isso foi feito, ele chegou agora, o presidente também estava fazendo o mesmo para essa população. E quero dizer também aos convidados, às entidades que aqui estão, que para nós, hoje foi uma imensa alegria de ver todos os colegas com o mesmo objetivo, com o mesmo idealismo de busca e o mesmo idealismo de descoberta, de conhecimentos. Eu quero dizer ao tio Bengas também que estou com você naquele projeto, não estou contra, mas da maneira que estou, temos que discutir, nesse que o professor disse, e dizer ao Wilson Salina, é uma das pessoas que a gente tem muito o prazer de estar lá, que nos tem nos atendido, e nós também temos discutido, e agradecer os pedidos que a gente tem feito a você, agradecer lá o pedido da Maria Luiz e muitos outros por aí que nós temos pedido, e dizer para vocês da Comissão da Saúde, ou a cada não sou, acho que o Bengala, para que nós façamos isso mesmo. Cada mudança é uma alternância, Marcelo. E eu tenho certeza, o doutor Marcelo, o Flosonim, que o nosso secretário está com as boas intenções, está com as ideias novas, e tem o Tom, que nós temos conversado muito, eu acho que o momento é o único de nós discutirmos e colocar as nossas ideias para que elas sejam, talvez, elaboradas, discutidas, que vai dar resultado, não só para mim individual, nenhum para o de vocês, mas para o prefeito Chico Bala e para a população de Itumbiara. E também quero parabenizá-lo, o Bengala, não só ele, como presidente, como todos os vereadores, como apresentamos aquela emenda para a saúde das cirurgias eletivas. Haja visto que saiu muitas pessoas da fila de espera, mas gostaria de pedir ao presidente, que não está aqui no momento, para que quando isso for feito, para que seja cumprido mais na íntegra, porque às vezes, estou falando por mim, eu particularmente poderia ter sido atendido melhor. Pedi muitas que estão na espera, não passando na frente de ninguém, e não fui atendido. Se o pedido é da Câmara e a verba é destinada a isso, creio eu que nós temos que acompanhar melhor o que está sendo feito, não só para mim, para todos os colegas vereadores, que tenho certeza que todos aqui têm os mesmos pedidos que eu, haja visto diferenciado, mas os pedidos são os mesmos. E dizer que, eu quero dizer ao presidente, ao ex-presidente Bengala, que quando ele falava na sua fala, eu não tenho como defender de responder como presidente do Interim, doutor Marcelo, Filosinim, da mesa diretora, a respeito dos telefones. Acho visto que isso tem tido muito, mas tem tido uma perda muito grande, não só para mim, para todos os vereadores, porque é uma arma, é uma ferramenta que nós temos para falarmos. Às vezes um colega vereador tem mais recursos, mas é tão caro, o Marcelo Sacolão, que os nossos eleitores, as nossas pessoas, precisam de nós retornarmos e às vezes não temos recursos, porque gasta muito. Realmente é uma ferramenta que está fazendo falta, não só para mim, mas, presidente, para todos. Não posso defender o senhor, porque não falou comigo como está o processo. Mas eu tenho certeza que o presidente, com a preocupação que ele tem e terá que ter para essa casa, eu tenho certeza que isso vai ser resolvido essa semana, o problema dos telefones, que, com certeza, precisamos desses telefones, sim, não para uso próprio, para nosso uso individual, mas sim em coletividade para os nossos devidos fazer do dia a dia. Os telefones, eu tenho acompanhado mais de perto, do vereador Voleiro. Era para ter sido entregue semana passada, mas está aqui na secretaria da casa, à disposição de todos, o e-mail da Claro, devido à paralisação dos caminhões nas rodovias, eles pediram até amanhã, que é dia 4 de março, para entregar todos os telefones, aqui a transportadora entregar. O e-mail, para quem quiser, da Claro, da operadora, está na secretaria. Isso, então, está resolvendo. A greve já terminou. E, encerrando, eu quero dizer ao doutor Marcelo, que eu não sou nenhum doutor, mas nós precisamos de sentar com o secretário e dizermos, quando eu ouvia o Marcelo Sacolão dizendo, a menina, eu achei a reportagem um pouco, talvez, irônica, esperando 11 dias, 15 dias, ventilando o ar naquela paciente que faleceu. Eu acho que o São Marcos, como o companheiro vereador Bacada disse, eu trabalhei 10 anos, doutor Marcelo, na unidade intensiva de UTI. Eu acho que todos que estão ali, estão em posição de penalidade mínima de recuperação. Mas eu acho que tinha alguém melhor, um pouquinho, do que aquela menina, para que ventilasse a outra pessoa, como ela estava sendo ventilada. Isso no São Marcos. para que ajudasse ela a não falecer ou tirasse esse episódio cruel que foi falta de UTI. E se foi, e se não foi, ficou assim. Para que essas pessoas tivessem mais humanidade, porque quando um repórter falava daquilo, me doeu muito. Porque eu, quando trabalhava na UTI, isso foi feito várias vezes. Alguém que estava melhor se ventilava, e alguém que estava pior ia para os builds, para os monitores, para o choque, e assim por diante. Para que alguém que se dirige àquele setor de médico, clínico, de doutor clínico, possa achar alternativas que não sejam tão alambrosas para a nossa querida cidade de Tumbiara, que é perder a vida. Imagina como estão as familiares. E que Deus os abençoe. Com as graças de Deus, declaro encerrada a sessão, convido todos os vereadores amanhã para o mesmo horário regimental. Tchau, 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 tchau.